Meus amores, a paz do Senhor para o povo de Deus. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que eu pinto uma pera. Não sei se vai sair muito boa, porque faz um tempão que eu não pinto fruta, tá bom? Mas eu vou tentar. Tem alguém me pedindo aí, tem umas meninas me pedindo para eu pintar pera, porque tem pera nos meus projetos. E eu vou mostrar para vocês como que eu pinto. Anote aí as cores que a gente vai usar. É tudo isso aqui, meus amores. Amarelo ouro, verde oliva, caramelo, cerâmica, sépia, siena natural, amarelo limão, branco e a minha misturinha, tá bom? Eu começo, meus amores, como sempre, quando a minha tinta de base é uma tinta clara, eu gosto de diluir aqui, ó, na minha misturinha, correto? E acrescento uma gotinha, como sempre, quem me conhece sabe, umas duas gotinhas de soro fisiológico, tá bom? E vou fazer com que essa tinta fique bem maleável, bem molinha, porque daí, além de eu conseguir que ela penetre bem na fibra do tecido, pessoal, eu consigo retardar a secagem, tá bom? E daí, para mim, fazer um esfumaçado fica melhor do que você pintar com a tinta direto do jeito que ela vem no pote. E para dar um esfumaçado, fazer um degradê de cores, fica mais complicado. Eu vou escolher aqui, meus amores, esse lado aqui para ser minha luz, tá bom? Então, estou com o amarelo-limão, só preenchendo, tá? Nessa parte aqui, ó. Onde vai ser a parte mais clara da minha pera, correto? Estou com o pincel número 10, tá? Eu acho que esse é o 10, é o 10, sim. Eixadinho e aparadinho, tá bom? Só preenche, não tem mistério nenhum. Tá? Essa parte aqui também, ó. Certo? E vou esfumaçando. Preencho ela quase toda. Aqui, nessa parte de baixo, eu vou terminar de preencher com o amarelo-ouro, meus amores. Aqui, ó. Certo? Deixei só uma parte aqui. Aí eu venho com o amarelo-ouro e vou fazer um degradê aqui, ó. Correto? Termino de preencher, faço o contorno e vou jogando pra cima do amarelo-limão. Tá dando pra ver bem, Alberto? Pronto, meus amores, olha. Como a minha tinta tava bem diluída, aí eu consegui fazer um degradê, tá vendo? Agora, com o amarelo-limão, o amarelo-ouro, eu já vou marcando isso aqui, meus amores, olha. Formar a barriguinha, eu falo que é a barriguinha da pera, correto? Dos dois lados, tá bom? Nessa curvinha que ela tem aqui, ó, no pescocinho dela. Faço um esfumaçado e... De imediato, eu já vou pegar um pouco do branco e vou depositar aqui porque eu quero a minha luz aqui, olha só. Nessa parte aqui, tá bom? Deposito a tinta em cima do amarelo-limão e vou fazer um esfumaçado aqui fazendo um ponto de luz. Correto? Nessa parte aqui, ó. E esfumo pra cima do amarelo-ouro e pra cima do amarelo-limão. Espero que dê pra vocês entenderem. Se precisar, eu volto, reponho mais um pouco no centro e vou expandindo, certo? Pincel sujo e vou formando a luz. Aqui também, meus amores, olha. Eu quero um ponto de luz aqui, ó. É assim que eu pinto minha espelha, tá? Eu deixo sempre a luz dela no centro. Agora, com siena natural e um pincel menor, tá, meus amores? Eu vou pegar agora o número 8, também da Kondo. Siena natural, aqui onde eu coloquei aquela primeira parte de amarelo-ouro aqui, ó. E vou fazer um esfumaçado aqui, tá bom? Note que eu coloco a tinta e esfumaço pra parte de cima, meus amores, olha. Eu não esfumaço pra parte de baixo. Aqui também, do outro lado, certo? Faço um contorno ali no risco e faço o esfumaçado, tá? Eu espalho a tinta que eu coloquei, correto? E sempre o esfumaço pra parte de cima. Aqui também, meus amores, olha, nessa parte aqui, ó, que eu quero esse lado aqui mais escuro um pouquinho, né? Aí eu venho, deposito a tinta e esfumaço essa parte aqui, tá bom? Nesse canto aqui, ok? Até aqui tá dando pra entender, né? Com o verde-oliva, eu pego um pouco do verde-oliva aqui, ó, bem pouquinho, pego um pouquinho do amarelo-limão e junto os dois no pincel, tá? Caso você não queira fazer assim, você vai e usa o verde-pistache, que dá a mesma coisa, tá bom? Aí, nesse lado aqui, ó, eu coloco um pouco do verde, tá? Lembra que aqui eu coloquei o siena, nesse outro lado eu tô colocando o verde, tá? E esfuma. Não esquece, pouca tinta e vem suavizando. É dessa maneira aqui que eu gosto de pintar minhas perinhas, tá, meus amores? Se vocês fazem diferente e acham que é legal, fique à vontade. Eu tô só mostrando pra vocês a maneira que eu faço, tá bom? Um pouquinho do verde aqui em cima, ó. Certo? Esfuma. Não tem segredo nenhum. Tá ficando legal, João? Aqui agora, um pouco de caramelo e um pouco de cerâmica. Mas isso é muito pouco, tá, pessoal? Não é muito não, tá bom? Só toca. Como eu sempre falo, cerâmica é uma tinta perigosa. O pingo dela é muito, tá bom? Eu só vou sujar o meu pincel, meus amores. É só um faz de conta que eu coloquei, tá? Aí, venho aqui onde eu coloquei o siena, limpo o meu pincel, tiro o excesso, e faço isso aqui, ó. E esfumo. Bem pouquinha tinta. É só um faz de conta. Põe muito que daí você vai estragar a sua perinha, tá? Um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Aqui onde eu coloquei o verde oliva, eu vou sujar o meu pincel onde eu coloquei o siena, eu vou sujar o meu pincel no sépia, e vou escurecer só mais um pouquinho. Só aqui. Correto? E se você quiser, se você gostar, pode fazer uma profundidadezinha maior aqui. não é obrigatório. Se você gostar, se você, por exemplo, você vai pintar um risco que tem duas perinhas, um risco que tem três perinhas, entendeu? Aí você faz uma mais escura, faz uma mais clarinha. Aqui onde eu coloquei o meu verde oliva, eu vou sujar o pincel com o sépia e o verde oliva, e vou fazer uma sombra maior aqui, meus amores, olha, bem pouquinho, só na lateral do risco, ok? Só isso. Movimento de vai e vem e formei um degradê. Espero que esteja ficando legal aí, Everton. Tá? Pronto. Só isso. Faço um contorno e esfumo, ok? Agora, meus amores, com a misturinha do verde oliva e o sépia, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês, pelo menos é assim que eu vejo, tá? Se vocês não gostarem, por favor, me perdoem, é a minha maneira. Essa perinha tá aqui. Se eu conseguir vir a profundidade que tem aqui embaixo, eu não vou conseguir ver aqui em cima, tá? Porque não tem como eu pegar esse pote e segurar ele em pé aqui pra mim e conseguir ver a boca dele aqui e conseguir ver essa parte interna aqui do fundo. Então, não dá. Se eu ver essa parte do fundo, automaticamente eu não tô vendo lá, correto? E se eu ver aqui, automaticamente eu não vejo aqui. Então, cabe a você escolher pra onde você vai deixar, né? Qual a parte que você vai tá vendo da tua pera. Eu vou querer ver a minha parte de baixo, certo? aí com a mistura do sépia e o verde oliva eu vou colocar em forma como é que eu posso explicar pra vocês? Um Czinho ao contrário e vou fazer uma profundidade aqui, ó. Eu vou pegar um pincel menor que esse ainda tá muito grande, tá? Vou pegar um pouco do verde oliva pra me ajudar aqui que ele tá bem úmido e vou fazer isso aqui, meus amores. Olha só. Certo? Só o pincel sujo. Não precisa vir com quantidade imensa de tinta aqui não, tá bom? Puxa um pouco pra cá, um pouco pra cá e um pouco pra cá. E assim eu consigo fazer esse efeito aqui de profundidade. Caso eu queira um pouquinho mais escuro, só eu voltar com o sépia. e fazer uma profundidade maior, correto? Agora eu venho com o meu 10 ou 8, qualquer um. Você vê aí qual que você vai sair melhor. Circulo a parte de fora, certo? Com o amarelo e o limão. E aqui eu já venho com o branco, meus amores. Olha só. Venho com o branquinho, esfumaço, coloco a tinta e puxo. Certo? E faço com que esse traço aqui desapareça, tá? Pra não ficar muito marcado. Correto? Aqui novamente. Lembrando que isso é uma pera pra pessoas que tá começando. Ela é bem simples. Bem fácil. Traço novamente essa parte aqui, esfumo, só com o pincel sujo, é só um faz de conta, tá, meus amores? E aqui, ó, pra o outro lado também. Correto? Depois, quando secar e eu quiser um ponto de luz, eu venho com tinta, deposito e ilumino mais essa parte de baixo que é pra dar um volume maior. Correto? E deixei um ponto de luz aqui. certo? Volto com o meu branquinho, faço mais um ponto aqui, né, que já sumiu, ó. Tá ficando bom, né, Betão? Tá? Faço um pontinho de luz. aqui, né, espalho mais essa e faço um pontinho de luz aqui, ok? É assim que eu faço. é só isso, meus amores. Olha só, não é fácil fazer uma perinha? é muito fácil, essa é bem simples, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no meu canal, tá bom? Depois que estiver totalmente seco, a gente pode voltar e retocar, como eu sempre falo nos meus vídeos, ok? Um cheiro, fiquem com Deus, obrigada por assistirem, compartilhem, deixe seu like, deixe seu comentário aí, que assim que o Everton puder, ele vai lá e responde, tá? Confesso que o tempo tá pouco, mas a gente tenta fazer a melhor maneira possível pra atender e ajudar a todos, tá bom? Um abraço, um cheiro, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.